Passar na Unbima pode ser muito mais fácil do que você imagina. E hoje a gente vai aprender o conteúdo da Unbima com o Mickey. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre swap e você vai entender o que o Mickey tem a ver com tudo isso. Imagina que o seu cliente chega lá na agência e fala assim Olha, eu tô indo viajar com a minha família daqui a 6 meses e eu tenho 30 mil reais investido aqui no CDB e eu quero saber se esse investimento no CDB vai garantir a rentabilidade suficiente pra que eu tenha poder de compra na minha viagem pra Orlando, que os meus filhos querem ver o Mickey. E aí, qual é a tua resposta? Olha só, esse cliente ele tem um objetivo em dólar, porém uma aplicação em real. Pode dar certo? Pode. De repente o dólar cai e a aplicação dele sobe. Perfeito. Mas vamos supor que por alguma razão, alguma alteração na política cambial o nosso dólar, o preço do dólar vai lá pras alturas. Ou seja, o real se desvaloriza. Porque você, que é um profissional certificado, você não fala que o dólar subiu, que o dólar caiu. Você diz assim O real se desvalorizou frente ao dólar. O real se valorizou frente ao dólar. Então vamos imaginar que esse cliente ganha 30 mil reais em um investimento que está pagando 100% do DI. Vou arredondar aqui. E o DI está lá em 14%. Certo? Isso significa que esse investidor vai ganhar 14% ao ano nesse investimento. Só que se o dólar em um ano subir, por alguma razão, ou seja, o real se desvaloriza 50%. O dólar sai de 3% e vai pra 4,50. Significa dizer o seguinte, que nesse exemplo, aí o investimento do teu cliente que estava pagando 14%, agora ele continua recebendo 14%, mas o dólar subiu 50%. Logo, 30 mil reais não vai dar pra ele fazer muita coisa nessa viagem não. Então, o que esse cliente pode fazer pra se proteger contra variação cambial se ele tem uma aplicação que obedece uma taxa de juros doméstica, que obedece uma taxa de juros interna, obedece o DI? Ele pode fazer um swap. Um swap nada mais é do que uma troca de indexador. Pode ter CDB cujo benchmark seja o dólar? Não. Pode ter CDB cujo benchmark seja a variação cambial? Não. Mas pode ter um negócio que no mercado a gente chama de CDB suapado. É um CDB, ok? Com variação DI, porém um swap. Troca o indexador. Então você vai dizer, olha cliente, como eu já fui meu MIG e eu sei como é que funciona, pra você não perder o poder de compra, você faz o seguinte, você pega essa grana que tá aqui no seu CDB pagando 14, e a gente vai negociar aqui um swap. E nesse swap eu vou te pagar a variação do dólar. Olha aqui pras minhas mãos, pra ficar bem claro. Imagina aqui, o DI pagou até aqui. E caso a variação do dólar passe, esse investidor vai receber essa diferença, ok? O que der acima do DI, que é chamado de ajuste positivo. Mas e se o dólar cair? Ou e se a variação do dólar for menor do que a do DI? Então vamos lá pras minhas mãos. O DI pagou e o dólar caiu. Nesse exemplo, como esse investidor fez um swap, ou seja, ele trocou o indexador, ele tinha DI e agora ele é dólar, ele vai receber um débito na conta corrente dele, chamado de ajuste negativo. E aí talvez o teu cliente chegue lá na agência brava, mas você falou pra eu fazer um swap, e agora tá aí debitando o valor da minha conta, como que a minha viagem vai ser boa desse jeito? E a sua resposta é calma, caro cliente, olha só. O que nós fizemos aqui foi uma proteção. Nós garantimos o seu poder de mão pra lá em Orlando. Por quê? Você tinha 30 mil reais que, com vertente, dava X mil dólares. Se o dólar subisse muito, ou seja, se o real desvalorizasse muito, você ainda teria esses X mil dólares, porque você receberia a variação positiva. Como o dólar caiu, sim, é fato, você recebeu esse ajuste negativo na sua conta, mas o seu poder de compra em moeda estrangeira, em dólar, não diminuiu. Dessa forma, você tem o mesmo poder de compra em dólar, e inclusive pode até trazer um presente pra mim lá de Orlando. Ou seja, por que eu tô trazendo esse exemplo de uma viagem ao exterior pra falar sobre dólar, pra falar sobre swap? Porque o swap, ele é um derivativo que ele é usado, essencialmente, como objetivo de proteção, pra fazer red. E essa proteção se dá com base na necessidade que o investidor tem. Essa necessidade pode ser uma viagem ao exterior pra ir ver o BIC, pode ser comprar uma máquina pra empresa, uma máquina que seja importada. Ou seja, quando o investidor tem uma necessidade, que essa necessidade é em dólar, é interessante pra ele que ele proteja o seu dinheiro da variação cambial. E essa proteção pode ser feita via swap. Por quê? O swap troca o indexador, então ele mantém o ativo, no caso o CDB, e contrata um derivativo pra receber a variação do dólar. Certo? Nesse exemplo, eu queria trazer pra você, de uma forma prática, simples e objetiva, o que é swap. E quero ressaltar que isso não é nem uma sugestão de investimento, porque como eu sempre falo, a gente precisa conhecer um pouco mais no contexto e necessidade do investidor ao indicar alguma coisa. Certo? E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal e aperta no sininho pra você ser notificado toda vez que a gente tiver novos vídeos aqui no nosso canal, porque toda segunda, quarta e sexta-feira um vídeo novo pra você. E caso você queira saber por que o nosso método de ensino tem ajudado centenas de alunos a ser aprovado em tão pouco tempo, o link do nosso site tá aqui na descrição desse vídeo. E eu vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!